Amistoso da Seleção, tivemos o racismo legal? Ontem tivemos um amistoso da Seleção Brasileira, Brasil e Guiné, realizado em Barcelona, Espanha, justamente para testar algumas novas convocações que o Amon fez, como a Heitor Lucas, o Ayrton, que acabou fazendo seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. Mas além disso, esse jogo ia servir para marcar a estreia da campanha do Brasil contra o racismo. A Ceibeth criou o seguinte eslogan, com racismo não tem jogo. Enfim, quanto ao jogo, o jogo foi ok, Brasil ganhou de 4x1, segundo alguns veículos, o Vinícius Júnior fez seu primeiro gol de pênalti, uns dizem na carreira, outros dizem na seleção, enfim. Mas do jogo foi isso. Mas falando da campanha, no início do jogo fizeram uma homenagem até interessante, onde os jogadores se ajoelharam, outros sentaram, que já é uma representação já conhecida. Mas falando do objetivo principal da campanha, ele não foi atingido, mas nem de perto. Antes do jogo começar, aconteceu um fato lamentável de racismo com um amigo e assessor do Vinícius Júnior, com o Felipe Silveiro, que na hora que ele foi entrar no estádio, na hora que ele foi revistado, na verdade, para entrar no estádio, o segurança sacou uma banana, é, uma banana, e disse a seguinte frase, uns pra cima, essa aqui é minha pistola. Não consigo nem imaginar se ele fala um negócio desse comigo. O Felipe, ele estava junto de alguns amigos também, e que ficaram todos muito putos com isso. É, a sorte, uma da sorte, foi que o Eric Faria, repórter da Globo, estava presente, viu a confusão e começou a filmar. O repórter cinematográfico da Globo conseguiu um close perfeito da banana no bolso do segurança. O Eric Faria conseguiu também filmar muito bem o segurança. E as câmeras do local também, obviamente, filmaram o segurança. E qual o ponto? Na estreia da campanha, com racismo não tem jogo, que a CBF criou, teve jogo. E isso é uma situação muito chata, porque quando você faz uma campanha com essa frase, com uma frase de impacto tão forte, você tem que criar não só materiais publicitários, você tem que ter um plano de ação, porque e se acontecer um ato de racismo? O que é que eu vou fazer realmente? Ou é só uma frase? Frase de efeito. Porque ontem ficou muito claro que a CBF não comprou o barulho, porque ela podia ter interrompido o jogo a qualquer momento. Se ela não tinha ciência do que tinha acontecido no início do jogo, no intervalo ela já sabia. E poderia ter tomado alguma providência com relação a isso. Eles têm leis contra isso, mas existem uma série de processos até você chegar a cumprir essa lei. Então assim, é tudo muito difícil. E a partir do momento que você não dá prioridade para aquilo que aconteceu com você, aquilo perde importância. É chato falar isso, mas é verdade. É assim que funciona. Quando acontece o tipo de coisa, você tem que estar resolvendo um ato. Você não pode deixar para depois. Ah, depois eu vejo. Agora ficou a palavra de um contra o outro. As imagens vão aparecer? Não sei. Pode ser que apareça. E aí as coisas se facilitem e até por segurança as coisas ficam bem ruins. Mas é até lá. É a palavra de um contra o outro. A sorte que tinha o repórter da Globo que viu toda a confusão. Viu a banana, a indignação do garoto, dos amigos do garoto. Não é de hoje que acontece esse tipo de coisa. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Continuando. Em 2005, a Nike lançou uma campanha que era um dos nossos pulseirinhas. Preta e branca. O nome da campanha era Stand Up, Speak Up. Ou seja, Levante e Fale. Aqui tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Henry, o Roberto Carlos. Porque eles falavam justamente sobre isso. Assim, essa pulseira fez o maior sucesso. Eu me lembro até quando eu era diretor de arte, eu fiz uma peça-conceito. Que na minha época era chamada de peça-fantagem. Pra esse produto. Só que eu usei um fato que aconteceu em 2005 com o grafite. Logo depois que aconteceu aquela confusão dele com o D-Saba. O grafite foi convocado pra seleção brasileira. E nesse jogo, que aconteceu no Pacaembu, São Paulo. Jogaram uma banana pro grafite. E na banana tava escrito, grafite macaco. De caneta. Eu aproveitei aquilo e fiz uma peça. Então tem muitas coisas que vocês veem hoje que usam o mesmo conceito. Que é um conceito de 2006. Pra vocês verem como isso já não é de hoje que acontece. Para nós, banana é uma fruta. Macaco é um animal. E racismo é crime. Lembrando também que fatos como esse acontecem na Europa, principalmente, há bastante tempo. Com Neymar em 2011, no jogo contra a Escócia. Aconteceu de jogarem uma banana no campo. Daniel Alves em 2014. Que até virou aquela campanha que eu achei bizarra. Chamada Somos Todos Macaco. Onde ele comeu a banana. Com Richard, no jogo contra a Tunísia. Agora esse ano. Também uma banana. E com o Vinícius Júnior já virou meio que um padrão na Espanha. Mas voltando ao mote principal da campanha, com racismo não tem jogo. Eles perderam uma excelente oportunidade de provar que com racismo não tem jogo. Eles poderiam ter interrompido aquilo. Pelo menos atrasado a partir enquanto aquilo não fosse resolvido. A partir do momento que eles vão fazer isso. E até a denúncia também tarda. Isso gera um problema absurdo. Porque o grau de importância que a própria entidade dá ao conceito que ela criou é mínimo. Depois ela fez o que? Uma notinha? O próprio Mansur, da Espanha TV, ele falou. Que eu achei muito interessante essa frase dele. Com racismo tem jogo. Teve jogo. Tem uma goleada ainda. E eles vão fazer o que? Vão vender camisa? Por uma coisa que eles não acreditam. Que eles não lutam. Os jogadores acreditam. Lutam. Sofrem. Mas a CBF que cria a campanha. Porra. E essas pessoas também precisam entender que isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria. Tem que ser levada a sério. E quando você cria uma campanha pra tentar atingir esse problema. Você tem que ter na cabeça que isso é muito sério. E que isso pode acorretar problemas pra você que tá fazendo a campanha. Mas se você fez a campanha, você tem que aguentar. E eu não sei se a CBF tá disposta a aguentar o rojão disso aí não. Eu acho que fazer um jogo desse pra essa campanha na Espanha foi um erro. Eles começaram a falar sobre o problema depois que o Vinícius Júnior falou que ia sair do Real Madrid. O maior ativo do campeonato deles sair por conta disso? Que eles acham que é uma coisa menor? Tipo, não, peraí. Vamos ver o que tá acontecendo. Mas o governo em si tá nem aí pra isso. E infelizmente ontem a gente perdeu uma excelente oportunidade de mostrar que a CBF e o entorno dela estaria realmente afim de combater o problema, de ir até as últimas consequências. De lutar pelos seus jogadores que sofrem isso. E por todos que sofrem isso. Não só os jogadores, porque nesse caso nem foi um jogador que sofreu isso. Foi do staff do jogador, mas não foi um jogador. E acabou que não aconteceu. É triste. Porque a campanha foi ok. A divulgação, a peça assim... Pelo menos as peças que eu vi foram ok. A divulga é bem bacana, ela é bem representativa. O estilo dela é bem legal também. É uma coisa que vende. Além de eu achar bonito como designer. Falando como designer. Mas como conceito, pra mim, de nada adianta se você não acredita naquilo. E se você não faz exatamente o que o seu conceito prega. Com racismo não tem jogo. Pô, pra mim não tem o menor sentido isso. Se você faz uma frase com essa força, você tem que ir até as últimas consequências com ela. Isso pra mim é básico. Então não faz. Simples. E pra mim o que ficou mais triste e evidente é que a CBF não banca essa campanha. Isso pra mim tá claro. Vamos ver o que eles vão fazer a partir de agora. Qual vai ser a repercussão disso. Como diria um amigo meu, aos hipócritas e aos omissos nunca serão. E é isso. Então, no Amistoso da Seleção, nós tivemos o racismo legal. Eu me chamo Francis Spike, designer de TED Marketing. Se você gostar dessa informação, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comentem. E é isso. Spike Sports pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho